Oi meus amores! Eu estou sem base pra essa maquiagem. E vocês não sabem o quanto foi fácil fazer. Se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo e ativa o sininho de notificações. Sem mais delongas, eu não vou ficar segurando você, porque eu tô muito ansiosa pra você aprender a fazer logo essa maquiagem. Bora começar então preparando a pele. Eu vou aplicar esse hidratante na região dos olhos. Esse aqui é o Hydro Boost, da Neutrogena. Já o hidratante facial, eu vou usar esse aqui da Cetaphil. Ele é uma loção pro rosto e pro corpo. Ele é bem levinho. Como eu quero uma pele um pouco mais iluminada, eu vou utilizar esse Glow Primer, da Biang. Luiz, sai daí! Pra dar ainda mais glow na minha pele, eu vou usar esse iluminador líquido da Kiko, só aqui nas minhas têmporas. Eu vou aplicar com o dedinho mesmo, pra ele ficar bem concentrado, tá vendo? Se quiser aplicar um pouquinho no nariz. Como eu não quero perder o Glow que tá na minha pele, olha só que maravilhoso, eu vou usar uma base um pouquinho mais fluida. Porque se eu usar uma base com muita cobertura, já vê o que acontece. Vai apagar todo o Glow que a gente deixou na pele. E aí com a esponjinha, eu vou espalhando a base. Pra fazer o contorno, eu vou usar dois tons de corretivo. Um é mais parecido com o meu tom de pele, então ele vai corrigir a minha olheira. Olha só a diferença que dá. E com o tom mais claro, eu vou iluminar essa região do centro do meu rosto. Pósinho translúcido da Laura Mercier. Eu vou selar todo o meu corretivo. Com o pó compacto, eu vou selar o restante do meu rosto. Esse aqui é da Miss Lari. Olha só que bacana, a gente já passou base, já passou corretivo, pó. E ainda tá com glow a minha pele, dos lugares que eu passei o iluminador líquido. Pro contorno, eu vou usar um pó compacto, um pouco mais escuro que o meu tom de pele. Esse aqui é o WR190 da Kiko. E eu vou fazer o meu contorno aqui um pouquinho mais marcadinho. Que eu gosto desse efeito. Com o pincelzinho um pouco mais de precisão, eu vou fazer o contorno do meu nariz. Cuidado aí nessa hora. Quem veio comigo do Instagram já conhece mais ou menos o meu contorno, né? Mas pra vocês aí que são do YouTube, o meu nariz, ele começa um pouco mais estreitinho e ele vai abrindo, né? Então eu começo mais ou menos do meio aqui e entro um pouquinho aqui embaixo. Pra ele dar esse efeito de afunilamento. E aí eu dou uma esfumadinha com o dedo mesmo, ó. Tá tudo certo. Bom, mas quem não me conhece, eu não gosto do meu cabelo preso. Então, eu já não aguentei. Sei lá em que tempo estamos nesse vídeo e eu não tô... Não tava aguentando o meu cabelo preso. Então, eu soltei. E vocês vão se incomodar. Já vou avisando. Vou aplicar aqui o blush da Tarte. Ele é bem rosinha. E aí eu dou aquele sorrisinho de sempre pra aplicar o blush. Passa um pouquinho também no nariz, que eu gosto. Bom, eu corrigi aqui minha sobrancelha. Eu gosto de usar ela bem arrepiadinha. Pra dar mais uma iluminada no meu rosto, eu vou estar usando essa paletinha da MAC. Eu vou usar esse tonzinho aqui do meio, que é um pouquinho mais champanhe. E aí, eu já dou uma iluminada aqui na sobrancelha, pra dar uma levantada no olhar, na pontinha do nariz. E aqui no ponto mais alto da nossa sobrancelha. Vamos fazer os olhos agora, com essa paletinha, que eu sei que vocês gostam quando eu uso. Muitas de vocês fizeram essa aquisição, principalmente agora na quarentena, que tava um preço bem legal. Então, vamos utilizar a Twelve Shades de Marisa Ad. Eu vou estar pegando esse tom aqui, pra fazer a base do meu olho. Com o pincelzinho de esfumar, eu aplico em toda a minha pálpebra. Vou vir com o meu segundo tom, um pouquinho mais escuro. Esse marrom aqui, bem maravilhoso. E aí, com o pincelzinho mais fininho de esfumar, eu vou estar aplicando só no meu cantinho externo. Eu aplico já esfumando, tá vendo? Aí eu volto com o primeiro pincel que eu usei, e esfumo aqui as bordinhas. Agora, é hora da gente ser ousadas. Vamos usar este pigmento aqui, ó. É um pigmento prensado. Ele é prateado. E eu vou aplicar com o dedinho mesmo. Cara, esse pigmento é muito bonito. Vamos fazer um teste? Vamos aplicar essa sombra com Fix Plus. Será que dá certo? Vou pegar aqui um pincelzinho, pegar a sombra. E passar no Fix. Gente, vocês não estão entendendo. Gente, é sério. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Com Fix. Caraca, meu. Que sombra linda. Confesso que eu tinha um pouco de receio de usar essa sombra. Mas ela é realmente muito bonita. Hora de colar os cílios postiço. Eu vou estar utilizando esse aqui da Dye Makeup. O modelo desse aqui é o Wisp. Eu também vou deixar na descrição do vídeo. Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui agora, porque eu vou gravar vídeo pra vocês de como aplicar cílios postiço corretamente. Cílios postiço aplicado. E vamos terminar esse olho que já tá muito maravilhoso e super simples de fazer. Eu vou aplicar aqui o Cajal da Vult só na linha d'água. Vou fazer só na linha d'água mesmo, porque eu não quero que esse olho fique muito escuro. Com um pincelzinho de precisão, assim, mais ou menos, a gente vai tá fazendo acabamento com a sombra mais escura aqui embaixo, só no cantinho estéreo. Pronto, só isso. Pro contorno labial, eu vou utilizar esse aqui da Morphe, na cor Makeup Top. Eu sempre passo um pouquinho pra fora, pra dar uma impressão de que meu lábio é um pouco maior. O batom que não tá saindo da minha boca ultimamente é o Spirit da Maki. Ele já tá até no finalzinho. Ele é muito maravilhoso. É isso, meus amores. Maquiagem finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.